Nós estamos aqui bastante empolgados, aguardando esse dia, para trazer para Cachoeiro condições das pessoas colocarem suas dívidas em dia. A educação financeira, a gente entende que muitas das vezes as pessoas ficam devendo por não saber cuidar das suas contas, mas muitas das vezes a gente sabe que às vezes você pega um dinheiro emprestado para a saúde, para uma outra situação e não consegue pagar. E agora é o momento de nós podermos ajudar as pessoas a fazer esses acordos com essas instituições que vão participar conosco desse mutirão. Nós vamos participar com 12 empresas, Banestes, Claro, Crefisa, Caixa Econômica, BRK, Banco do Brasil, Itaú, Vivo, da Casa, Bradesco, EDP e Aoi. Essas são as empresas que vão participar conosco nesse mutirão. Como é que vai funcionar? Quantas senhas serão distribuídas? A partir de que horas? Isso, nós vamos começar às 9 horas no Parque de Exposição, no bairro Aeroporto. Isso vai até as 16 horas, de 9 às 16. E senhas serão distribuídas diariamente, 500 senhas divididas entre essas empresas. Umas com um pouco mais, outras com um pouco menos, porque tem umas que demoram um pouco mais para negociar. E o PROCON de Cachoeira vai estar participando em cada estante, em cada mesa, para dar assistência ao consumidor, para acompanhar as negociações, para ver se essas negociações são favoráveis a ele ou não. Nós separamos 15% dessas senhas para as pessoas com os idosos, né? E os outros a gente pode ter certeza que nós vamos atendê-los assim da melhor maneira possível. Vamos fazer uma diferenciação para que eles possam ser atendidos com mais carinho, com mais respeito. A gente sabe que os outros mutirões também de grande sucesso, as pessoas costumam chegar muito cedo no Parque de Exposição Carlos Carlos Barbosa. Como é que vai ser esse ano? É aconselhável chegar bem antes? Como é que é? É, de preferência que cheguem cedo, para que possam pegar suas senhas, né? Eu tenho certeza que esse mutirão vai vir para ajudar muito e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Para aproveitar a oportunidade, nós precisamos ter as senhas, porque serão limitadas. São 500 dividido por 12 e a gente sabe que isso aí parece muito, mas não é. No mutirão passado foi atendido bastante gente e eu espero que esse seja atendido mais para solucionar mais problemas ainda, para que a nossa economia volte a crescer dentro do município nesse próximo final de ano. Esse mutirão é realizado somente para os moradores de Cachoeiro ou moradores próximos, cidades vizinhas, que têm problemas com essas instituições, também podem vir participar? Pode, pode sim. O mutirão é do PROCON de Cachoeiro, mas ele é aberto na nossa região, porque interessa ao município de Cachoeiro que atenda os vizinhos, que são nossos amigos, nossos parceiros e que fazem compra na cidade. Então, nada mais do que justo atender a todos.